Ricardo, então, fala de Portugal, de Lisboa. Muito bem-vindo, Ricardo. Ricardo Basílio é mestre em Ciência da Documentação e da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalhou na Biblioteca de Arte da Fundação Kalost, é Guilherme Berkian, e no Centro de Documentação, Investigação e Documentos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova Lisboa. Atualmente é curador digital do Arquivo.pt, a serviço da preservação da web portuguesa. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação neste movimento. Bem-vindo mesmo que virtualmente ao Brasil. Eu vi que nós temos uma comunidade portuguesa, Universidade de Évora, várias universidades brasileiras aqui presentes, no nosso simpósio. Muito bem-vindo ao Brasil mesmo que virtualmente. Ricardo, a palavra está com você. Muito boa tarde. É de Lisboa, dos 30 graus exteriores. Agradeço o convite feito para participar neste simpósio, com a experiência do Arquivo.pt e um pouco da minha experiência como curador digital. Neste caso, o curador digital da web, que é algo diferente e específico, como se viu na apresentação anterior. Falamos em projetos de humanidades digitais. Este é também no âmbito de uma colaboração com o projeto de humanidades digitais, o projeto Recio, que se desenvolve este trabalho de curadoria no Arquivo. Esta é a minha agenda. Ainda vou falar do Arquivo, para o poderem conhecer e utilizar, está pronto a usar, e deste tema central dos sites preservados, indicando as recomendações que o Arquivo dá à sua comunidade, para finalmente apontar algumas ações de preservação que eu acrescentei curadoria digital, porque são ações fundamentalmente humanas. Bem-vindos ao Arquivo, que simbolicamente, e como vêem, tem as suas instalações na Avenida do Brasil, o que é promissor para a colaboração entre o Brasil e Portugal. É uma casa aberta. No mês de novembro, nós temos sempre o Dia Mundial da Preservação Digital, em que abrimos a nossa casa à comunidade. É um evento mundial, em que nos associamos a uma iniciativa do Reino Unido, mas que é estendida à comunidade internacional. São todos bem-vindos a esta casa para conversar connosco, para encontrarem a nossa equipa, que nesta altura é de oito pessoas. Ora, o arquivo .pt é um arquivo que institucionalmente é gerido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Portanto, uma fundação, um instituto público que financia a pesquisa. Seria um pouco como a FAPESP, etc. Portanto, este é o contexto do arquivo da web portuguesa, do arquivo .pt, desde 2013. No entanto, ele já vem a esta iniciativa, já tem 12 anos. É um longo projeto. Começou a sua primeira recolha em janeiro de 2008, autonomamente, mas possui conteúdos desde 1996, porque foi buscar os conteúdos que o Internet Archive já tinha preservado, do domínio .pt e integrou-se. Além de outros conteúdos da Biblioteca Nacional, sobre um conjunto de órgãos de notícias, de jornais, e outros que, entretanto, foram chegando. Portanto, conteúdos antigos. Uma outra nota para dizer que, portanto, este, que hoje é um serviço público nacional do arquivo .pt, teve início na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Significa que os pequenos projetos, chamamos pequenos, que se desenvolvem nas universidades, nunca se sabe se não virão a tornar-se serviços de vital importância a nível nacional. Por isso, animo a todos aqueles que estão a desenvolvê-los e também àqueles que os querem criar. Vou deixar aqui o link, que depois ficará disponível. Cá está uma imagem deste projeto de tomba, que em 2016 fez uma recolha experimental da web portuguesa. Quem lá estava no núcleo deste projeto era Daniel Gomes, que hoje é o gestor do arquivo .pt, e tem acompanhado o crescimento do arquivo como gestor ao longo destes anos, deste o arquivo, deste o link, e também um link para esta página antiga, que estava no CD. A primeira página portuguesa de 1996 é uma curiosidade, mas, como dizia o primeiro interveniente, o Aquiles, nós podemos ver com um look antigo, porque o arquivo tem um botão que nos reenvia, se quisermos ver um site antigo num browser do passado, nos reenvia para um serviço que se chama Old Web Today, que é mantido por uma outra equipa nos Estados Unidos, e tudo isto temos. Agora vou passar rapidamente a apresentar-vos o arquivo para poderem utilizá-lo. Sem problemas, é um serviço aberto à comunidade. A comunidade não tem fronteiras. Vamos fazê-lo de uma maneira rápida, um minuto, comentário. O arquivo tem uma interface muito simples de usar. Imaginemos que eu quero pesquisar e sei o URL de um site. Eu ponho o URL aqui e obtenho uma lista de versões que foram colhidas ao longo do tempo. Neste caso é a Folha de São Paulo, que está por ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Mas também é muito útil a pesquisa por termo, como se faz no Google. Esta é a nossa medida. É procurar servir os utilizadores, tornando tudo mais fácil. Cá está uma pesquisa muito simples. A Folha de São Paulo foi lá a ter. Mas eu posso, inclusive, através de uma pesquisa avançada, procurar apenas os PDFs que a Folha de São Paulo tinha no seu site. Refinei pelo formato e, inclusive, eu posso, com uma nova funcionalidade, exportar os resultados e gerir a minha pesquisa de uma forma muito simples. Uma outra funcionalidade é a pesquisa por imagens. O arquivo tem investido ultimamente nisto, está em fase experimental, mas funciona lindamente e convido-vos também a descobrir outras formas massivas de pesquisar no arquivo. Vão ao site do arquivo, que é a pesquisa por APIs, mas não me vou prolongar sobre este assunto, deixo apenas a indicação de pesquisarem no arquivo. Ou então, dar-vos este exemplo, que é a melhor forma de mostrar como pode funcionar o uso das APIs que o arquivo disponibiliza para a sua comunidade, que é este trabalho que venceu o prémio arquivo.pt 2020, usou as APIs e conseguiu produzir uma pesquisa de entidades representadas num grafo que dá uma via alternativa para a descoberta de conteúdos num arquivo da web. Como veem, as possibilidades são muitas. Deixo aqui um slide para os mais curiosos, para conhecerem o volume e a maquinaria que nós usamos. Exige alguma infraestrutura, sobretudo, além das máquinas, uma infraestrutura humana para manter a máquina a funcionar. Segunda parte da minha apresentação é a questão dos sites preservados. Os sites são objetos complexos, objetos digitais, e nem sempre é possível capturá-los como nós gostaríamos por diversas razões. Nesse sentido, o arquivo.pt, sabendo que muitas dessas razões são da responsabilidade de quem produz, do produtor, do desenvolvedor do sítio web, está a transmitir insistentemente para a sua comunidade um conjunto de recomendações para publicar informação preservável. Vamos, então, ver de que se trata essas recomendações e como elas nos podem ajudar a tornar a publicação nos nossos sites mais adequadas do ponto de vista da preservação, de modo a poderem ser preservadas. Primeira, básica, identifique corretamente a data de publicação. Óbvio, se um arquivo da web tem por elemento principal o fator tempo, a camada temporal que atravessa um sítio web, era normal que todos os sítios web tivessem data nas suas publicações, mas isto nem sempre acontece, neste caso vou usar um exemplo de um jornal português que ao apresentar a notícia do Charlie Hebdo que toda a gente se lembra e até sabe a data, não colocou a data. Em que data terá sido o evento Charlie Hebdo? Vamos à procura dos dados. Neste slide, vou ampliar um pouco o slide para se ver melhor. 8 de janeiro de 2015, errado, nesta barra à direita trata-se da data de captura desta página, portanto, o dia em que o arquivo passou pelo servidor do jornal e gravou esta página. Onde devia estar a data, o que é que está atualizado? Isto acontece e tem a ver muitas vezes, passa despercebido pelos desenvolvedores dos sites. No entanto, nós já sabemos que a data é algo a ter em conta para a preservação dos sites. O Charlie Hebdo foi no dia 7 e a notícia foi capturada no dia seguinte, 7 de janeiro de 2015. Outras publicações regionais com menos impacto, por vezes, também ajudadas pela plataforma que usam, cumprem facilmente isto. No entanto, antes de passar ao slide seguinte, se a plataforma que nós estamos a usar não nos deixa por uma data, devemos colocá-la manualmente com toda a transparência dizendo a data da publicação, a data em que alterámos um determinado conteúdo. E isto vai ajudar muito do ponto de vista da preservação. Segundo ponto, segunda recomendação, autoriza a recolha de conteúdos importantes através do Robot Exclusion Protocol. o que é isto? É algo mais técnico, mas pode ser explicado de forma muito simples, vou tentar, espero conseguir. É um pequeno fecheiro de texto que permite ao dono do site dizer se dá acesso aos conteúdos que estão no site ou se bloqueia alguns desses conteúdos para o acesso automático, para os crawlers. e então este fecheiro de texto normalmente é um fecheiro muito simples de txt que está na raiz do site e imaginem que neste caso o dono do site queria autorizar o arquivo .pt a recolher os seus conteúdos, o que é que fazia? Identificava o crawler do arquivo .pt que tem este nome e dizia para este crawler não tenho nada a dizer, não tenho nada a bloquear e os conteúdos ficariam assim facilmente capturadas pelo arquivo .pt robots.txt cá está um caso em que o arquivo foi a um sítio web e encontrou um bloqueio a algo que faz falta a uma página web que é o estilo da página os fecheiros CSS no entanto estas coisas que por vezes acontecem quando nós encontramos uma página assim pode ser essa a causa do bloqueio há remédio para isto? Felizmente há se os elementos ainda estiverem na web ou no internet archive nós podemos fazer um pequeno remendo podemos completar podemos ir lá buscar essa informação que falta e para o utilizador final ter uma página visível de uma forma mais agradável e completa anexá-lo àquela primeira gravação que tinha ficado incompleta o arquivo também recentemente colocou no seu sítio web esta funcionalidade à distância de um clique sempre que nós no arquivo encontramos uma página incompleta tentamos completá-la procurando na web ou no internet archive os elementos que lhe faltam e isto do ponto de vista da preservação ou do resultado final para os utilizadores ótico alguém pode perguntar onde é que eu posso encontrar este ficheiro TXT este robótus se eu não sou assim tão especialista em tecnologias na raiz do site se colocarem uma barra robótus TXT podem averiguar se um determinado site neste caso da Universidade de São Paulo tem algum bloqueio ou se está ou de que forma estão as suas autorizações à recolha automática aqui no caso do site da Universidade de São Paulo até tem algo muito interessante que é um site map portanto uma lista de links que também é muito útil para o arquivo recolher todas as páginas isto é fundamental e é recomendado pela Google que também usa este critério o Google se uma página não for corretamente recolhida por ele podem ter a certeza que ele vai escondê-la dos resultados de pesquisa e ninguém quer isto como vêem libertar o robótus TXT e permitir o máximo acesso possível desde que não seja malicioso é uma boa prática terceira recomendação utilize um endereço para cada conteúdo cá está um exemplo de um site que não tem um endereço para cada conteúdo é um site que tem muitos textos mas também é alimentado por uma base de dados ou seja para eu aceder a um registro a um determinado conteúdo tenho que preencher manualmente um conjunto de campos eu o utilizador para obter o resultado neste caso o arquivo não preenche automaticamente formulários e portanto não vai recuperar informação que esteja escondida atrás de formulários e o interessante é que os donos dos sites deste tipo que têm uma base de dados a alimentar o sítio web têm por vezes a expectativa de que todo o seu site e também a base de dados que o alimenta vão ser preservados num arquivo na web em princípio não para preservar bases de dados há outros sistemas e quando um arquivo da web preserva um sítio web preserva a sua aparência e por vezes ficam para trás certas funcionalidades que é impossível com a escala que nós temos de recolha realizar outro exemplo em que nem todos os conteúdos têm um endereço são os sites em flash este é um site este é um site da Câmara Municipal de Vila de Rei que é o Centro Geodésico de Portugal que em 2000 segundo a moda de produção de conteúdos para a web tinha como toda a gente e bem do ponto de vista do ambiente porque o ambiente pesa muito na produção dos conteúdos o sítio web em flash num sítio web em flash não há links a identificar conteúdos o que há é uma frame botões dentro dessa frame e vamos clicando nos diversos botões mas o link lá em cima na barra do browser mantém-se o mesmo ou seja um arquivo da web não consegue chegar a conteúdos que não têm link e neste caso esta recomendação não foi seguida se não há forma de ter links num site podemos fazê-lo sempre manualmente como neste caso na Assembleia da República Portuguesa em que há uma página com todos os links que o site tem quarta recomendação mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo e eu julgo que no caso das instituições não é por mal que as instituições mudam de endereço as instituições são dinâmicas por vezes há fusões de instituições e temos que lidar com isto neste caso interesse-se a considerar o efeito que uma mudança de endereço tem na representação das versões do site ao longo do tempo o efeito é o seguinte cada domínio cada nome vai gerar uma tabela de versões ao longo do tempo se eu mudo o nome gera outra tabela diferente com as respectivas versões neste caso este site a título exemplar estou aqui a colocar este slide produziu versões de 2002 a 2009 mudou de nome e de 2010 começou a criar outra tabela de versões solução para isto porque não podemos evitar por vezes que as instituições tenham que mudar de nome um simples redirecionamento do domínio antigo para o domínio novo podemos dizer esta operação é demasiado tecnológica a operação pode ser de redirecionamento é tecnológica e tem que ficar a cargo do departamento de informática mas eu curador digital estou atento consigo perceber a razão porque acontecem estas quebras na linha do tempo da representação das versões e posso alertar e posso cuidar para que haja este redirecionamento como boa prática quinta recomendação utiliza formatos adequados para a preservação já há pouco falámos nas duas apresentações anteriores na diversidade de formatos que um sítio web pode ter o sítio web é um contentor e como tal podemos colocar lá dentro diversas coisas desde que haja uma ferramenta para fazer o replay eu vou dar de novo este exemplo da ilha mais pequena do arquipélago dos Açores a ilha do Corvo do sítio web municipal que em 2006 diz ali na data do lado esquerdo no dia 1 de janeiro tinha um sítio web em que formato? em flash ora o formato flash não é um formato adequado para os padrões definidos para a web pelas razões que já dissemos de não ter links mas também por uma reflexão mais profunda que podemos ver já este este nome da usabilidade o Nielsen Norman já tem alertado já 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 há quase 20 anos que o formato flash quebrava todas as os princípios da interação e da ligação na web vai ser descontinuado no fim deste ano ou seja os browsers vão deixar de suportar o formato flash portanto deixará de ser um problema pelo menos do ponto de vista da produção mas eu pergunto será que esta tendência de utilizar formatos pouco adequados ao web terminou eu direi que ainda não vou deixar aqui alguns flash alguns slides que depois vão poder ter acesso sempre atentos às normas e aos padrões internacionais do W3C portanto da entidade que gera os padrões da web e vou deixar também outro slide com a indicação de alguns formatos sendo que sendo que merecem sempre o cuidado humano portanto nada se resolve sexta recomendação utilize metadados para descrever os conteúdos já falámos disto há pouco e eu vou usar um exemplo muito mais simples que é isto é um exemplo do WordPress e eu edito conteúdos no WordPress e toda a gente sabe que quando nós queremos publicar uma foto ou uma imagem é uns campos para preencher a tendência que lá é não tenho tempo não vou preencher publico e depois logo vejo é muito importante logo na produção na edição dos conteúdos preencher o máximo possível e aproveitar todas as possibilidades que é dada pelas plataformas que nós usamos de gerar metadados para que esses metadados sejam gerados porque é valor que se acrescenta segunda ou melhor última recomendação e este é um apelo torne-se curador dos seus websites é uma recomendação entre em atividade não espere normas internacionais deixo esta ferramenta o Archive Ready permito olhar para alguns aspectos dos sites do ponto de vista da preservabilidade deixo-vos um resumo destas recomendações que podem encontrar em arquivo.pt recomenda e vou passar imediatamente na minha fase final da apresentação nos meus 10 minutos restantes para ações de preservação curadoria digital eu aproveitei esta parte para vos dar a conhecer um pouco e aprofundar um pouco o funcionamento do Archivo.pt sendo que eu como curador digital e qualquer curador digital tenho que no mínimo perceber como é que funciona um arquivo da web perceber que há uma fase uma fase de recolha com ferramentas específicas para recolher uma fase de armazenamento com um formato próprio e uma fase de reprodução completamente distinta que por vezes tem soluções bastante distintas e com um mundo de possibilidades portanto eu como curador digital e qualquer e qualquer um de vós querendo ser curador digital tem que ter algum conhecimento conhecimento mínimo e muita vontade para e sem medo porque não são coisas difíceis para entender como funciona entrar um pouco no vocabulário no crawler que é o software que recolhe no formato que é um formato standard para recolher a web portanto tudo o que for recolhido no formato WR que funciona em princípio é compatível com todos os arquivos da web e com esta ferramenta de reprodução explicando como é que funciona o arquivo o arquivo faz recolhas automáticas em grande escala e portanto acede aos sites automaticamente respeitando os robôs e assim ele chega a um endereço que eu lhe dei a um page o que é que ele faz recolhe o conteúdo mas segue automaticamente os links e eu como curador digital tenho que vigiar o robô que é automático para colocar um limite à sua ação neste caso eu coloquei um limite e o robô vai o crawler vai recolher apenas os links de um determinado domínio de um determinado site terminando de recolher esses links as diversas páginas ele vai parar se eu quiser recolher sites relacionados mas que estão fora do meu site que estão no outro domínio eu terei que ajustar a pesquisa e terei que por exemplo aplicar este termo que é um pouco técnico mas que eu deixo aqui só para vos provocar para aprofundar em mais estes termos que são a gíria desta atividade de curadoria digital um salto para fora do meu site devo dizer-vos que o foco do arquivo .pt é o domínio .pt são os sites terminados em .pt mas os sites web portugueses não são apenas em .pt os autores escolhem por vezes domínios diferentes e nós recolhemos não apenas sites de autores portugueses que escolhem domínios diferentes mas também recolhemos sites de interesse nacional da União Europeia e já agora acrescento também da comunidade de língua portuguesa tenho dois minutos para terminar e só vou passar estes slides dizendo que nós temos diversos ajustes e diversos conjuntos de sites para os quais dirigimos a nossa pesquisa uma pesquisa diária para um pequeno conjunto de sites de informação e sites oficiais uma pesquisa mensal para sites para os quais a pesquisa a pesquisa trimestral seria pouco e a pesquisa diária seria demasiado então para isso atribuímos uma pesquisa mensal depois temos as recolhas especiais suscitadas pelo ambiente exterior neste caso deves aqui o exemplo das eleições europeias que foi feita em 2019 mas nós agora por exemplo estamos a recolher sites sobre a Covid-19 quanto à profundidade ou seja ao ajuste à exaustividade podemos assim dizer o arquivo tem estas definições ou seja para cada site determinou 10 mil links e depois para 5 saltos ou seja 5 novos pontos de partida para descobrir diferentes links dentro de um determinado site e fechar-os até 10 megas isto são as recolhas genéricas é suficiente para a maior parte dos sites mas por vezes há sites para os colados estes limites não são suficientes e têm que ser recolhidos de uma forma especial para se recolher de forma completa daí a razão que por exemplo sites que têm conteúdos vídeo conteúdos áudio às vezes com ficheiros muito grandes ultrapassam os 10 megas nós não conseguimos recolher os vídeos nós usamos diversos softwares de recolha e coloquei já a vermelho aquele web recorder que é um software que nós como curadores digitais podemos utilizar sem precisarmos de especialização em tecnologias há também um trabalho humano de curadoria digital vou partilhar rapidamente algum do meu trabalho humano que o curador digital fundamentalmente faz listas pequenos conjuntos em que sites são identificados e são avaliados do ponto de vista humano se o arquivo tem milhões de sites é impossível fazer uma avaliação humana a milhões de sites mas a pequenos conjuntos de sites direcionados a uma determinada comunidade é possível e até é desejável neste caso usamos um método muito simples que é atribuir uma pontuação a um site acerca da sua qualidade sendo que três ele está a aparecer muito bem no arquivo e um está a aparecer muito mal com links sem o CSS sem o estilo como já vimos este é um caso e o Desf fiz esta referência depois podem explorar nas exposições do arquivo que foi uma demonstração para mostrar como este se faz aplicada a um conjunto de 308 websites que são os sítios web municipais de Portugal eu defini um ponto que foi o final de 2017 e verifiquei que a qualidade era esta que vê nesta bolacha neste gráfico da esquerda ou seja faltavam havia uma grande fatia em que faltavam muitos elementos faltavam CSS para quê? para mostrar que depois de uma curadoria humana de alguns cuidados algumas ações específicas sobre aqueles sites que estavam mal mostrar que como podem ver no gráfico mais à direita eles ficaram melhor ou seja como vêem a fatia vermelha daqueles sites aos quais faltavam muitos elementos ficou muito pequena e desta forma incentivar as instituições e as pessoas nas instituições a olharem para os seus sites a cuidarem da sua qualidade de preservação esta é a folha de trabalho que deu origem àquele gráfico como vê uma folha de céu em que eu vou fazendo as minhas observações identificando os sites e é uma ferramenta ótima e não precisamos esperar que haja uma infraestrutura nacional para fazer este cuidado um manual esta verificação dos sites onde eles estão preservados como sabemos já agora o conteúdo brasileiro está também no Internet Archive na Library of Congress já pode ser feito algum trabalho nesse sentido concluindo diria que o arquivo é um serviço público de preservação dos conteúdos para a memória e a pesquisa e aqui a memória e a pesquisa é uma dupla que vem bem diria que a criação de websites preservadas exige o envolvimento da comunidade ou seja os produtores de conteúdo têm muito a dizer quanto à preservabilidade mas também tem a ver com a comunidade observadora ou seja com os curadores que estão atentos e detectam estas causas que tornam os sites web às vezes inacessíveis em alguns aspectos incluindo gráficos e visuais e que no arquivo.pt nós temos ações de preservação ajustadas a conjuntos diversificados uns menores outros maiores de websites e que o curador digital contribui para a validação da qualidade da preservação essa é a sua missão principal aqui é um desejo e é um desafio e eu tenho dito isto à comunidade portuguesa a existência de um curador digital dos sítios web institucionais em cada organização com pequenas tarefas contribuiria para a melhoria da qualidade da preservação portanto torna-se curador digital dos seus websites seus institucionais e seus pessoais eu estava aqui a olhar para o cronómetro do meu computador há pouco estava a olhar para o meu outro relógio que não estava bem e verifiquei que ainda tem um minuto para mostrar-vos esta coisa maravilhosa desenvolvida pelo Ilia Kramer com quem nós falamos e tem dado um contributo importante que é o desenvolvimento de uma ferramenta de gravação que toda a gente pode usar e que nós também usamos no arquivo que é o Web Recorder e que podem experimentar reparem eu achei que a página do Facebook da Câmara Municipal de Lisboa era interessante para gravar porque é um conteúdo público e gostaria de gravar esta uma memória do presente da presente situação que estamos a viver em Lisboa bastou colocar o endereço da página do Facebook sem fazer o login não foi necessário no Web Recorder aqui do lado do lado esquerdo superior veem que está um sinal vermelho a dizer que está a gravar e rapidamente reparem como esta ferramenta magnífica que toda a gente pode usar está a capturar os conteúdos de uma página pública que tem conteúdos públicos e que não podemos dar ao luxo de ficar fechado numa plataforma atrás e esquecido num formato que não é standard o resultado vai ser a obtenção de um WArc que eu posso integrar no arquivo para que daqui a algum tempo alguém possa recordar este momento muito obrigado foi um prazer partilhar estas ideias são poucas mas é uma promessa de que estarei sempre aqui para o que for necessário ajudar e esperamos muitas colaborações do Brasil para cá deixem aqui os contactos inscrevam-se se surgiram os sítios web façam listas e enviem-nos que o arquivo tem ainda algum espaço para coleções relacionadas com a língua portuguesa muito obrigado